Olá, esse é o Liderança Digital. Aqui a gente vai conversar com líderes de grandes empresas sobre a visão deles a respeito de tecnologia. A gente sabe que tecnologia é um tema importante e que se tornou ainda mais relevante durante a pandemia. Hoje eu vou conversar com o Rui Kameyama, que está há 13 anos na BR Malls, uma empresa que administra 31 shopping centers no país, e há três anos o Rui é CEO da empresa. Rui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu já começo fazendo a seguinte pergunta, como ficou a tecnologia na sua gestão agora como CEO? Oi Dani, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Eu diria que hoje está entre as duas principais prioridades da companhia, a primeira é cuidar bem dos nossos shoppings, né, evoluir os shoppings no modelo tradicional, mas a segunda, sem dúvida, é a transformação digital. E isso foi acelerado quando eu comecei há três anos na função de CEO. Rui, durante a pandemia o setor sofreu muito, né, as vendas dos shopping centers caíram mais de 90%. O que vocês fizeram em relação à transformação digital? Houve a aceleração de projetos? Sem dúvida, Dani. Isso já vinha como uma prioridade nos últimos três anos, né, a gente começou a nossa jornada de transformação digital há três anos, já pensando que o mundo ia ser substancialmente diferente nos anos seguintes, a gente fez visitas de toda a diretoria ao Vale do Silício, China, foram isso nos últimos três anos, foi super impactante e a gente realmente saiu de lá com uma visão que o futuro tem que ser muito diferente para o setor de shoppings, porque vai ser muito diferente para todos os consumidores. E a gente já vinha com uma série de iniciativas, mas a pandemia foi, sem dúvida, um catalisador, um tremendo de um acelerador, porque eu acho que acelerou toda a transformação digital do consumidor. O consumidor se viu numa situação onde ele precisava usar muito mais as ferramentas digitais por conta dos períodos de isolamento e aí, naturalmente, isso teve um impacto enorme em cima do varejo, em cima do funcionamento dos shoppings, das restrições de funcionamento físico. Então, a gente acelerou, eu diria que a gente triplicou a velocidade do que a gente tinha previsto pré-Covid. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, quem que vocês foram visitar no Vale do Silício, lá em 2018? É, então, Dani, essa foi uma viagem, assim, que para a gente foi transformacional. A gente visitou uma série de empresas de tecnologia, né, que iam desde o Google, do Facebook, mas visitou também uma série de empresas já estabelecidas, incumbents, tipo a própria Ambev, que tinha um hub por lá, mas várias outras que estavam aplicando tecnologia para o modelo tradicional. Então, acho que o que a gente viu foi como é que esse negócio realmente permeava diferentes modelos de negócio. A gente ficou muito impressionado também com todo o tema de ecossistemas, que acho que foi plantada uma semente no Vale do Silício, mas na China isso ganhou uma outra dimensão, que a gente viu realmente os ecossistemas a pleno vapor, transformando todos os negócios. E a gente viu também o tema de cultura e pessoas, como isso era importante e muitas vezes não é tão falado nos ambientes quando a gente fala de soluções de tecnologia. A famosa transformação cultural que tem que acontecer paralelamente à digital, né? É isso mesmo. A gente puxou a brincar que a transformação digital, ela acontece de fora para dentro, né? Por conta do cliente que transforma o seu modelo de negócio, você tem que mudar a sua estratégia, mas ela também precisa acontecer e talvez seja o mais difícil que é o de dentro para fora. Pessoas, mindset, forma de trabalhar, colaborar e você cooperar com ecossistemas abertos, os incentivos, uma questão de ambidestria, né? De forma de trabalhar. Então, acho que isso talvez seja o mais difícil para as empresas já estabelecidas. Para uma startup, ela já nasce assim. Então, não tem esse desafio de uma transformação cultural. Para uma empresa que já vem bem estabelecida, você transformar uma empresa de sucesso é mais difícil, porque as coisas sempre foram bem até agora. Então, por que você vai mudar tudo? Por que você vai mudar as pessoas? Vai mudar a forma de trabalhar? Então, realmente tem que ter uma vontade e um compromisso muito grande para que essa transformação cultural aconteça. Bom, vocês mais do que dobraram a equipe de transformação digital recentemente. E o que vocês estão mudando no modelo de negócios dos shopping centers com a tecnologia? Então, né? O shopping, se a gente pensar, ele sempre foi um modelo de sucesso no Brasil. É um modelo muito estável e previsível, né? Onde o consumidor vai até o shopping, encontra as lojas que ele quer, passa um tempo com a família, se diverte no cinema, tem a gastronomia, tem todos os serviços, o conforto, compra, consome e depois vai embora, né? E o nosso revenue model foi montado, então, em cima disso, né? Os aluguéis, a receita de estacionamento, os aluguéis dos quiosques. Só que o que a gente está vendo? Essa transformação que está acontecendo em todos os setores está acontecendo também no varejo. Então, no varejo, os consumidores agora têm todas as opções de e-commerce. O e-commerce vem ganhando tração e que antes a logística era um problema e agora a logística está melhorando. E a discussão que a gente vê é o que vai ser daqui a 15 anos, né? E na nossa visão, o que a gente está preparando, fit for the future, é a gente deixar os shoppings cada vez mais integrados no online e no offline. Então, para dar alguns exemplos, né? Hoje, o e-commerce, na maior parte das vezes, ele sai de um CD, que muitas vezes está em Cajamar, em São Paulo, para percorrer distâncias, assim, de centenas de quilômetros, malha aérea, rodoviária e depois um last mile caro, né? Os shoppings estão nas melhores localizações da cidade. A gente consegue entregar todos os produtos do shopping, grande parte dos serviços, em até duas horas, né? Para a maior parte dos bairros onde a gente está presente, né? Então, por que não fazer com que o e-commerce seja através dos shoppings? Mas para isso acontecer, a gente precisa de tecnologia. Tecnologia para conectar com os marketplaces, tecnologia para lançar o próprio aplicativo, tecnologia para integrar os estoques, tecnologia para entregar com a logística de última milha e controlar a jornada toda do consumidor para ter certeza que ele vai ser bem atendido, né? Um outro exemplo é o shopping na palma da mão. Antes, o consumidor tinha que ir até o shopping. A gente acredita que num futuro muito próximo, a gente vai conseguir botar o shopping na palma da mão para o consumidor. Então, a gente vai fazer com que as lojas vão até o consumidor, os serviços sejam feitos onde o consumidor quiser, em casa, ou no escritório, ou se ele estiver em algum hotel. É um modelo diferente da gente repensar o negócio, né? Fazer com que o shopping alcance o consumidor em todos os touchpoints e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente se integre a outros ecossistemas existentes que ajudam a gente e os nossos lojistas a venderem mais. Rui, tem loja online comprando espaço físico? Tem loja online, né? Eu acho que da mesma forma como o offline vai para o online, a gente está numa jornada de trazer o online para o offline. Então, tem tantas marcas bacanas, né? Que a gente chama de digital native brands. Essas marcas que nascem e com uma pegada diferente, com conceitos diferentes. Mas o que essas marcas, depois de um tempo, percebem? Elas percebem que elas precisam expor a marca, precisam fazer com que o consumidor conheça. E você depender só das mídias sociais para você comprar consumidores é cada vez mais caro e pouco interativo. Então, o que a gente fez do nosso lado? A gente está adaptando o nosso modelo de negócios. Estamos pilotando uma loja, que é uma loja onde você divide em pequenos espaços para você conseguir acomodar essas marcas digitais. Muitas vezes elas não sabem operar o varejo físico. Então, a gente opera. A gente opera a mão de obra, opera o estoque para eles, para que eles foquem no que eles sabem fazer bem, mas, ao mesmo tempo, comecem a ter a experiência de botar o pé no varejo offline. Bom, e vocês fizeram um novo investimento na Delivery Center, recentemente, de 9 milhões. Tem uma parceria também com o Google para delivery de alimentação. Como é que isso vai funcionar? Vou tentar explicar aqui, rapidinho, qual é o conceito da Delivery Center, que acho que esse é um bom exemplo de transformação digital. Ela nasceu há três anos atrás, quando a gente queria resolver um problema do consumidor e um problema do lojista. Qual era o problema do consumidor? Ele queria receber os produtos do shopping no mesmo dia, um e-commerce muito rápido e conveniente. Qual era o problema do lojista? Ele queria vender mais canais digitais. Ele tinha uma ótima loja física, pela qual eu quero complementar com vendas online também. E a gente percebeu que a gente tinha a vontade e tinha as propriedades, mas não tinha expertise de tecnologia. Então, para acelerar isso, a gente se juntou a uma startup que estava começando na época, chamada Delivery Center, e a gente começou numa joint venture de 50 a 50, e a ideia era exatamente ajudar a digitalizar os lojistas para atender o consumidor mais rápido. Então, o que é o problema que a Delivery Center, a dor que a Delivery Center resolve? Para o consumidor, ela consegue viabilizar entregas super rápidas e através dos e-commerces já existentes. Então, existem acordos com a B2W, acordo com o Mercado Livre, acordo com o Google agora, acordo com o iFood. Ou seja, você captura os pedidos de diferentes marketplaces, any marketplaces, e aí, a partir do shopping, do estoque presente do shopping, a Delivery Center faz essa coleta e entrega e faz a última milha. O que a gente brinca que é a última milha para o e-commerce, para o shopping, é a first mile, é a primeira milha, dada a localização. Então, é uma empresa de integração de tecnologia e logística de última milha. Outros shoppings, a gente fez também no modelo agnóstico, a gente falou, não adianta a gente fazer essa transformação só para a BRMOS, é mais inteligente a gente fazer para o setor todo, porque aí você vai atrair mais lojas, vai atrair mais consumidores, vai atrair mais marketplaces. Então, tem um network effect aqui que precisa ser considerado. Então, a gente abriu a plataforma para outros investidores co-investirem, e nesse caso, a gente trouxe a Multiplan e a Cirela, outros players do setor de shoppings, mas também trouxe o Galó, na física, o Chairman lá da Renner, ao mesmo tempo o Grupo Trigo, o dono do Espoleto, e trouxe o Outback, rede que é referência aqui no Brasil também, como sócios no cap table da Delivery Center, além dos fundadores. Então, a gente abriu para outros parceiros montarem esse ecossistema, e a gente abriu também para outras redes de shopping se conectarem e aderirem à solução. A ideia também é integrar o aplicativo, a venda por aplicativo, vocês já estão trabalhando nisso, né? Integrar a venda por aplicativo na Delivery Center também, fazer esse ecossistema completo? Exatamente, né? O desenho é que a Delivery Center como integradora, né? Ela tem um foco mais no B2B. E quais são os aplicativos B2C? Então, tem esses aplicativos dos marketplaces, né? MercadoLivre, B2W, iFood, Google, Hap e N outras que estão entrando, mas também um dos aplicativos seja o próprio aplicativo do shopping da BR Malls, e nesse aplicativo ele vai ter um marketplace, né? E nesse aplicativo ele também tem um programa de fidelidade, serviços de restaurante e várias outras funcionalidades de cinema. Então, é um shopping na palma da mão, inclusive para o marketplace das lojas do shopping, né? Então, é como se a gente estendesse o shopping e fizesse o shopping chegar no bairro todo, na casa, no escritório, onde os consumidores estão. E através desse canal de pedidos, a Delivery Center integra no estoque e faz a logística de última milha, né? Então, a gente está juntando várias camadas de um Lego para, no final, conseguir atender o logista, atender o consumidor de uma forma nova. O que você acha de legal? Qual o lado bom da tecnologia e o lado não tão bom no seu dia a dia? Eu acho que o lado legal, né? E tem muitos, mas um é que eu acho que a gente, por exemplo, no caso de shopping, estava num business estável e previsível. Quando a gente vê a tecnologia, você pode jogar na defensiva e simplesmente ficar tentando se proteger, ou você pode enxergar como uma oportunidade de criar novos negócios, criar novas soluções. E a gente vai nessa abordagem, né? A gente vai ser líder nisso, a gente não vai ser disruptado, ao contrário, a gente vai usar as oportunidades para criar novas soluções e depois evoluir o modelo de negócios para monetizar em cima disso. Então, acho que para quem gosta de desafio, de pensar o que pode ser evolução, é um prato cheio, porque é infinito, né? Hoje a gente conhece essas soluções, mas o que vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez? Então, acho que sem dúvida, isso dá um estímulo, dá uma vontade de querer realizar, de se reinventar, de evoluir o modelo de negócios que é uma adrenalina, acho que é altamente estimulante para quem gosta de desafios e de realizações, né? O que eu acho que é o lado ruim é que exatamente acho que essa adrenalina, essa preocupação com o futuro, tanta informação e a gente começa a ter que se preocupar com tantas variáveis novas que muitas vezes a gente perde o sono. Rui, muito obrigada pela conversa, por participar aqui do Liderança Digital e a gente se fala. Brigadão, viu? Obrigado a você, Dani, um prazer. Espero daqui a algum tempo a gente ter outro encontro para falar de mais novidades. Um prazer. Obrigado. Obrigado.